O preço do petróleo sobe da semana com possível impacto da crise do Cazaquistão sobre oferta. Nos negócios de hoje, contratos de commodities registraram queda. Então, pessoal, eu espero que não suba o preço da gasolina e do diesel aqui do Brasil, não, hein? Os contratos futuros do petróleo fecharam a sessão em queda, mas anotaram ganhos acumulados na semana com os investidores atentos ao distúrbio do Cazaquistão e os seus possíveis impactos sobre oferta e commodities. Olha, pessoal, eu espero que... Olha, pessoal, eu sou leigo no assunto. Eu sou leigo no assunto. Mas eu também não desejo inflação pra ninguém, né? Porque inflação sempre é ruim. É por isso que cada vez mais concorrente, melhor. Porque é a concorrência que traz o serviço melhor, né? Pelo que eu saiba, o petróleo é pra fazer várias coisas, né? Então, se o preço do petróleo aumenta, os derivados do petróleo vão aumentar também. Eu espero que não tenha... Bom, se bem que aqui no Brasil nós temos a Petrobras, né? Mas inflação não desejo pra ninguém, porque inflação faz o povo perder o poder de compra. Bom, se eu pedir um assunto... Óh, óh... Bom, vocês... Bete.